Agora vou fazer a soltura dela aqui Deixar a bichinha ir para a natureza Segura aqui, Pedro, o celular Fica filmando Vou botar ela no chão que você filma ela saindo Vou abrir aqui Cuidado, viu? Agora ela vai para o habitat natural dela Olha aí, que bonito Olha Ai, bichinha Foi, olha lá Subiu na árvore, olha Vai deslizando sobre os galhos Olha como é que é bonita Olha, camuflou Com a cor dos galhos aqui, olha Desse pé da garoba Olha como é que é subindo lentamente Bonita, né pessoal? Está atenta A minha presença aqui ainda Olha Bem de pertinho aí para vocês Mais um aí que vai seguir seu rumo Na natureza, olha Subindo Oi Oi Vamos lá.